E aí, meu camarada, tô aqui na Avenida Riastros Machados, a altura do 741, e aqui é um pátio de obras. Olha a sujeira que tá isso aqui, e tão pedindo de novo que a Prefeitura venha aqui e limpe isso. Esse vídeo é um ofício para a subprefeitura de São Mateus, ou seja, para a Prefeitura fazer o que tem de ser feito. A limpeza aqui desse espaço e a limpeza aqui desse espaço. Pela... tô de zona ferro, pela força da lei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.